Música Estamos de volta entrevistando hoje o deputado estadual Luiz Cláudio Ribeiro. Deputado, nós fomos para o intervalo falando sobre humildade, uma característica fundamental e rara de homens públicos. Fala um pouco disso para a gente. O senhor cita prefeitos e as ideias de onde vieram. Isso é uma característica da sua personalidade, né? Olha, sem dúvida, Cláudio. Eu, na verdade, sou filho único, mas tive uma base familiar muito boa. Meu pai é professor de educação física, minha mãe é pedagoga, então eu nasci numa casa de educadores. Então, eles sempre me ensinaram. Cláudio, você sempre entra pela porta da frente e sai pela porta da frente. E quem tem caráter tem gratidão. Então, eu sou uma pessoa muito grata por tudo que vários personagens estão fazendo na minha vida. Então, eu faço questão, sim, de citar o prefeito Alain Bombeiro, todos os secretários, subsecretários, todos os colaboradores da prefeitura de Mangaratiba. Eu faço questão de citar, sim, o prefeito Rubão, né? Na pessoa dele, eu cumprimento todos os servidores de Itaguaí, secretários, as câmaras de vereadores de Mangaratiba de Itaguaí, que sempre me trataram com muito respeito. Então, eu costumo falar, na verdade, eu tenho uma trajetória muito pequena, né? Em relação a muitos na política, mas a força de vontade, a minha maior satisfação é quando eu vejo projetos sendo realizados. Cláudio, então, hoje, eu me sinto na obrigação de trabalhar, a minha equipe sofre muito, porque eu trabalho de segunda a segunda. Todo mundo fala, Cláudio, você não para. Eu falei, não, assim, eu tenho muita responsabilidade com as pessoas confiarem em mim. Cláudio, eu tenho 35 anos, eu estou iniciando minha vida pública, eu quero chegar lá na frente, olhar para trás e começar a apontar. Poxa, a gente deixou um pouquinho de um legado que seja pequeno, ou que seja muito, ou que realize, que a população vai enxergar o nosso trabalho. Então, assim, hoje, como bem falei, pela primeira vez, Mangaratiba tem um deputado estadual, a região da Costa Verde, eu tenho sempre brigado muito, lutado por ela. Eu não sei se você sabe, Cláudio, hoje nós temos um pedágio na Rio Santos, um sistema free flow, que, na verdade, esse pedágio vem assolando a vida de toda a população, de Itaguaí, Mangaratiba, Águia do Viejo, Paraty, Rio Claro. Sem dúvida nenhuma, foi um processo muito triste para todos nós. Hoje, os moradores não têm isenção do pedágio, então nós temos casos de pessoas que moram em determinado local, eu posso citar ali em Itacuruçá, ou Itaguaí, Coroa Grande, que eles, para fazer um retorno, para ir no médico, para ir no posto de saúde, ou numa simples padaria, eles pagam dois pedágio. Então, assim, o final de semana aumenta, infelizmente não tem isenção, isso é muito triste para o nosso município. Hoje eu tenho brigado bastante, meu primeiro projeto de lei aqui na Casa Legislativa foi para essa isenção do pedágio, mas também a gente entende que é uma rodovia federal, então, na próxima semana, eu vou estar me reunindo com alguns moradores locais, pedir o apoio de deputados federais, para a gente poder brigar em Brasília também, porque é uma rodovia federal. Eu estive em Brasília, com o prefeito Alain Bombeiro, fomos até o presidente da CCR, na verdade, é órgão regulador das estradas federais em todo o país, citamos para ele, explicamos os motivos do desconforto que está tendo para a nossa população, estamos aguardando até hoje esse contato deles, infelizmente não tivemos, então, nós estamos envolvendo deputados federais também para poder lutar ao nosso lado. Então, assim, Cláudio, eu tenho essa necessidade de trabalhar de segunda a segunda, podendo ser dormindo tarde, porque é um compromisso que eu tenho primeiro comigo mesmo, porque eu acho que quando a gente tem um compromisso e se cobra, tenho certeza que quando a gente receber cobranças, a gente já fica já doutrinado, porque é natural a cobrança e eu adoro cobrança, eu adoro crítica construtiva, porque isso nos fortalece e o nosso mandato é de transparência. Quem segue nossas redes sociais, vê o nosso trabalho dia a dia, e é isso que a gente quer levar para o povo, transparência, Cláudio. Além do PL que o senhor já apresentou a respeito do PEDAS, que sem sombra de dúvida vai ser um ganho imenso para a população do estado do Rio, porque é uma rodovia que todos nós usamos, o seu mandato tem ainda uma vertente fortíssima, onde o senhor é um forte, um grande player sobre o autismo. Então, Cláudio, eu na verdade falo muito sobre a questão da inclusão, cito muito o autismo. Eu tenho um filho de 10 anos, o Luca, que está dentro do espectro autista, então é uma pauta minha também, pode ter certeza que eu conheço essa pauta e entendo essa pauta porque eu vivo. Então, eu sei das dificuldades que todos nós temos, de fato, são questões muito novas, questões em estudos ainda, então a gente precisa olhar para essa pauta, já promover algumas leis aqui, alguns projetos de leis, que é para inclusão, de fato. Eu fiz um projeto de lei aqui, que é para a qualificação dos policiais militares, policiais civis, guardas municipais, bombeiros, sobre abordagem às crianças com autismo ou adolescente, porque, como costumo dizer, os autistas não têm nenhuma questão física, então, de fato, precisa de qualificação para esse setor da segurança pública, então, é um projeto de lei que eu fiz. Nós criamos também uma questão, um projeto de lei nos estágios de futebol, comércio, shopping, para eles poderem fornecer protetores auriculares, porque a gente sabe que questão de barulho é ruim para eles, para as crianças, para os adolescentes. Então, assim, nós temos várias pautas, já protocolamos aqui na Analésia, tenho sensível que os meus pares vão ser sensíveis para poder aprovar, tenho certeza disso, e depois o governador sancionar. É isso, senhor Cláudio, a gente está olhando demais para todas as pautas, mas a pauta da inclusão, eu vivo e sei da dificuldade, eu quero também estar muito próximo deles. Também, deputado, a capacitação de guias de turismo para abordagem dos autistas? Criamos um projeto de lei também, em relação ao guia de turismo, para a gente poder até abordagem diferenciada para os adolescentes, para as crianças, porque são mínimas coisas, Cláudia, que a gente começa a pensar na qualificação, no respeito, que os problemas vão diminuindo em relação aos autistas, porque a gente sabe, como eu bem falei aqui, eles não têm nenhum problema de deformação, podemos dizer assim, então, às vezes, as pessoas que não têm conhecimento não conseguem reconhecer algum tipo de atitude que elas possam ter, que está dentro do aspecto, então, com essa qualificação desses profissionais, tanto os guias turísticos, tantos profissionais de segurança, eles começam, de fato, a ter um olhar diferente, eles conseguem entender, né, da forma de agir, na forma de se comunicar, eles já conseguem, com essa qualificação, entender que é uma criança dentro do aspecto. E como o senhor faz para conciliar? O senhor nos revelou que o seu filho, Luca, é portador de autismo, como o senhor faz para conciliar a sua vida privada com a vida pública, já que eu estava pesquisando o seu Instagram, que, inclusive, eu peço ao senhor para revelar aqui, para o senhor ter mais seguidores ainda, o senhor não para, o seu Instagram é absolutamente, é de manhã à noite, todos os dias, há postagens de trabalho, reuniões, tanto em Mangaratiba, quanto em adjacências, aqui na Lerje, quer dizer, o senhor tem um mandato bastante ativo, como o senhor faz essa conciliação? Então, graças a Deus, Cláudia, eu, quando eu, de fato, resolvi entrar para a vida pública, assim como secretário, assim como pré-candidato a deputado estadual, eu tive uma conversa muito boa com a minha família, como bem falei, eu tenho uma base familiar que me dá todo o suporte que eu preciso, a minha esposa, a Marcela, é uma pessoa também que é muito envolvida nessas pautas, porque ela vive muito mais perto, dia a dia, do que eu, porque como eu saio cedo de casa, volto tarde, mas a gente tem os grupos aqui das terapias do Luca, estou sempre presente nas atividades, ele é um apaixonado por animais, então estou sempre na ecoterapia com ele, ele faz ecoterapia na emangaratiba, no Cavalo Marinho, no Instituto Cavalo Marinho, em Mangaratiba, estou sempre muito próximo dele nas atividades, é óbvio, a mãe acaba estando mais presente no dia a dia, porque o pai precisa trabalhar, minha mãe também está fazendo faculdade à noite, então assim, a gente tem uma base familiar muito importante, a minha mãe me ajuda bastante, nos ajuda bastante, porque minha mãe é uma, eu sou filho único, avó por hoje, não está sempre conosco nas atividades, então assim, a gente vai se ajustando nos horários, mas nós somos muito presentes também na vida do Luca e da Maria Luíza de 4 aninhas, que é a nossa princesinha. O senhor tem muitos outros projetos, bastante voltados para essa área, que nos gritam, que nos saltam aos olhos, eu vou citar alguns aqui, um é a criação do sistema online de informações sobre doenças raras, para garantir um banco de dados ao SUS, otimizando as políticas públicas de saúde para esse segmento, o outro é tornar o município de Mangaratiba a capital estadual do turismo de natureza, desenfetizando ainda mais essa vocação natural e a capacitação em língua brasileira de sinais para familiares de pessoas surdas ou com deficiência auditiva. O nosso programa está sendo traduzido em libras e a nossa equipe já lhe saúda, deputado. Poxa, obrigado. Na verdade, quando a gente, as três leis que você citou, nós já protocolamos, é sempre para olhar para a população. Eu posso falar, a primeira é sobre doenças raras. A gente precisa entender, de fato, o que dentro do Estado nós temos de doenças raras. Precisa de um sistema de integrar, porque até quando a gente for discutir o orçamento, LDO, LOA, a gente precisa entender quanto está repassando para esse setor. A cada dia que passa, a gente vê mais doenças raras acontecendo no nosso Estado. A gente precisa entender, quantificar a quantidade em relação a pessoas que estão dentro das doenças raras que a gente não sabe. E aí, vai um pouquinho do privado também, que é a história dos números, a história de orçamento, a história do que a gente precisa para poder executar um planejamento. Então, assim, quando a gente cria os projetos de leis também aqui internos, é sempre também muito aprendizado para o time no privado, para a gente poder entender, dentro de cada caixinha, o que a gente precisa fazer para resolver. O senhor quer falar sobre a Mangaratiba se tornar a capital estadual do turismo de natureza? Olha, Cláudia, sempre foi um sonho. E, como eu falei, Mangaratiba é a princesinha da Costa Verde. É um município maravilhoso, cercado de montanhas, mar, suas ilhas paradisíacas. É uma cidade que tem um povo acolhedor. Então, assim, quando a gente fala de tornar a Mangaratiba, em relação a essas belezas naturais, é porque, de fato, é. Tudo que, desde pequenininho, a gente sempre sonhou de poder estar entre a montanha e aquele mar maravilhoso. Eu sou descendente português, Cláudia. Quando veem familiares meus de Portugal e ficam na minha casa da Curoçá, eles ficam apaixonados. Alguns familiares já rodaram em alguns países e eles falam que o Brasil, ali, nossa região, é abençoada por Deus. Porque, de fato, é um mar muito calmo, é uma cidade muito acolhedora. E eu tenho prazer de poder, hoje, estar como deputado e poder fazer esse prédio de lei pra minha cidade. A cidade onde eu amo, a cidade onde estão meus amigos, meus familiares. Uma cidade que me retrata muita coisa boa do passado. E eu tenho certeza, Cláudia, tem muita coisa boa pro futuro pra nossa princesina Costa Verde. Eu quero que o senhor deixe o seu Instagram pro nosso espectador. O senhor que também, além disso tudo, ainda combate o etarismo nas escolas, nos órgãos públicos também, criação do programa Rio Nômade Digital, que incentiva os trabalhadores que executam tarefas de forma remota a se hospedarem nas cidades do Estado, devidamente adaptadas pra essa modalidade. E, por fim, obriga a identificação no visor dos aparelhos de celular das chamadas realizadas por empresas de call center. Teria assim, então, a população vai à loucura. Porque, francamente, o senhor vai ajudar a todos nós. Queria que o senhor deixasse o seu Instagram e já lhe convido pra nossa próxima edição, porque são tantas as suas realizações que a gente precisa de mais uma edição, né, deputado? Sem dúvida. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, é luizclaudiorribeiro.rj e o meu Facebook, luizclaudiorribeiro.rj e o meu Facebook, luizclaudiorribeiro.rj Lá vocês vão acompanhar nosso dia a dia, vocês podem deixar mensagem. Meu mandato tá à disposição do povo. Estou no gabinete, sempre à disposição pra poder ouvir demandas da população. Cláudio, a gente tá muito animado com esse mandato. Foi uma experiência, tá sendo uma experiência maravilhosa poder representar esse estado no qual a gente ama muito e uma região e uma cidade no qual a gente tem muita coisa do estado pra poder levar pra Mangaratiba. E você pode ter certeza, eu aqui do estado, vamos tá levando muita coisa boa pra Mangaratiba e pra toda a Costa Verde. Deputado estadual Luiz Cláudio Ribeiro, um cidadão mangaratibense, o senhor tá convidado pra voltar quantas vezes quiser aqui na TV Alerje pra contar todas essas realizações. E eu deixo aqui um abraço, um beijo carinhoso pro seu filho, Luca, pra sua filha também, Luísa, e pra sua família, pra toda a população da sua cidade. Parabéns pelas suas realizações e volte sempre, viu? Bom, Cláudio, obrigado mais uma vez a todos do TV Alerje por todo o carinho, a todos que vão nos ouvir, nos ver através desse canal tão importante pro estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado a todos. Minha gratidão é eterna, estou sempre à disposição pra ser parceiro de vocês. Deus abençoe a vida de todos e fiquem com Deus. Até o próximo programa.